Minha gente, bom dia ainda, né? Estou aqui ao vivo, direto da cruzada do bem pelo bem, onde está acontecendo esse mutirão de vacinação, que com certeza dias melhores vão de vir. Estou aqui com ela, a enfermeira Patrícia, que vai domar um pouquinho do tempo dela, que está muito complicado, vai pedir licença a ela. Patrícia, bom dia, minha linda. Bom dia, como vão? Tudo bem, graças a Deus. Rapidinho, viu, gente? Porque o tempo dela está escasso. Patrícia, fala pra gente como é que está sendo essa expectativa dessa questão da vacinação, de dias melhores, que com fé em Deus vão de vir pra todos nós. Amém, com fé em Deus. A expectativa é grande e que a gente possa estar vacinando toda a população de Ilhéus e que dentro, em breve, todas possam estar realmente com as duas doses da vacina e que as pessoas possam estar vivendo melhor, mais tranquilas. Mas ainda assim os cuidados devem continuar. Ainda tomando a segunda dose, é necessário que as pessoas mantenham o distanciamento, continuem usando máscara, só saiam se realmente for necessário, porque os cuidados devem ser mantidos ainda. O que tem de gente brincando com a vida, né, Patrícia? Não está no gibi, né? Pois é, fazendo festas, com destinas, aglomerando. Isso é muito grave, porque é uma doença realmente que tem matado muitas pessoas e tem causado muita tristeza e transtorno nas famílias e nas pessoas, na população, de modo geral. Patrícia, você tem filhos? Tem filhos? Tem, não entendi. Tem filhos? Tenho filhos. Tenho dois filhos. Pra você, como profissional linha de frente, que a gente fala direto, eu falo direto lá no programa, e eu agradeço muito a Deus pela sua vida e a vida de tantos profissionais que largam a casa pra poder cuidar da vida de outras pessoas. A nossa, a minha gratidão a você, tantos profissionais. Mas pra você, como é que é enquanto mãe? Você vir, muitas vezes, dar de cara com avós, mães que vêm aqui ser vacinadas. Como é que é esse coração de mãe? A gente se preocupa, né? Porque o que a gente quer pros nossos filhos, a gente quer pra comunidade, de modo geral. Os idosos, e a gente se preocupa realmente em manter esses idosos vacinados, protegidos, e que esses netos, esses filhos, tomem muito cuidado com seus pais em casa. Porque, assim como a gente também tem que se... Então, toma todos os cuidados, todos os dias, a gente tem essa segurança, tem essa proteção, a gente se previne, é o que a gente quer pra o próximo, pra os idosos que a gente vacina. Você cuida da sua vida e, automaticamente, você tá cuidando da vida do próximo, né, Patrícia? Como você tá falando. Exatamente. A preocupação nossa é essa. É cuidar do próximo. A gente cuida da gente e cuida do próximo. Patrícia, obrigado pela sua disponibilidade. E eu queria que você deixasse uma mensagem pra quem tá nos assistindo agora, uma mensagem de esperança, uma mensagem de otimismo. Você, enquanto profissional, enquanto mãe, mas encontra o profissional linha de frente. Queria estar no seu lugar, viu? Porque você já tomou a primeira dose. A sua primeira e a segunda, né? Obrigado pelo bate-papo e que Deus te abençoe. Amém, obrigada. A mensagem que eu deixo pra vocês é que se cuidem e que a esperança está aí, né, nas vacinas. E esperamos que todas as pessoas sejam vacinadas e que a vida siga o seu fluxo normal depois de tudo, depois da segunda dose e depois que todo mundo for vacinado. Enquanto isso, vamos nos proteger, vamos nos manter seguros, vamos proteger o nosso próximo, vamos ter cuidado. Os jovens aguardem, né, porque tudo isso vai passar. Não precisa estar se precipitando, fazendo festa, né, aglomerando. Porque vocês podem estar prejudicando as pessoas que estão dentro de suas casas, que amam vocês. Então, todo cuidado é pouco e vamos manter esse cuidado com nossa família, com os nossos entes queridos. Gente, fica com Deus. Ó, vai chegar a sua hora. A minha hora vai chegar próximo. A sua hora já chegou, você enquanto profissional. Mas, ó, estou aqui ao vivo, direto da Cruzada do Bem Pelo Bem. Muitos profissionais, muitos enfermeiros. Patrícia, essa semana, até hoje, a partir de 66 anos, mas sempre está anunciando no rádio, nos sites, nas redes sociais. Quem quiser vir se vacinar, trazer o seu pai, seu avô, como é que faz? A partir de que horas? Até que horas? Então, nós abrimos às 8 horas, nós chegamos e ficamos até às 15 horas. Sim. Aqui na Cruzada, nos CRAIs, todos os CRAIs de Ilhéu, Zona Norte, Zona Sul, Zona Oeste, Olivença, aqui na Cruzada. E sempre tem acontecido também os drive-thrus. Sim. Né? No centro de convenções e lá no Pontal. Então, assim, aproveitem para tomar a sua dose da vacina, seja a primeira. A segunda dose está acontecendo no SEMAI. Para quem não tomou a segunda dose e está no prazo, é no SEMAI que toma a segunda dose, tá certo? E é isso, né? Se cuidem, se protejam. E não deixem de tomar a sua dose da vacina, seja a primeira ou a segunda. Gente, hoje é um dia histórico. Eu estou muito feliz. Hoje eu vim trazer a minha mãe. Está ali, a excelentíssima dona Irá, está ali sentadinha, tomou a sua primeira dose. Em junho, eu volto para te abusar de novo. Tá bom. Tudo de bom para vocês. Fiquem com Deus e um bom dia. Um parabéns. Beijo, gente. Fiquem com Deus. Às três da tarde a gente se encontra no Tarde Show. Beijo.